Mesmo tendo aparecido apenas no primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo e na primeira temporada de Game of Thrones, Ned Stark foi um dos personagens mais marcantes do universo de Gelo e Fogo. Não à toa, a sua morte é um combustível para toda a guerra que nós vemos acontecendo nos livros seguintes. Além disso, como tudo na obra do George R. R. Martin, a morte do Ned foi um ato com várias consequências políticas e narrativas. Então, é muito frequente que os fãs se perguntem o que teria acontecido caso Ned tivesse sobrevivido. Pois então, é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje aqui neste vídeo. Vamos conversar sobre o que teria ocorrido caso Ned tivesse sido poupado pelo Joffrey e então enviado para a muralha como era o plano inicial da Cersei, além de explorar algumas outras possibilidades. Eu sou o Tega Magaldi e se você ama o universo de Game of Thrones, House of the Dagon e das Crônicas de Gelo e Fogo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Primeiro, vamos contextualizar um pouco quais eventos levaram a morte do Ned Stark como um traidor lá diante do grande septo de Baelor no primeiro livro. Bom, quando o rei Robert estava definhando lá no final de A Guerra dos Tronos, ele deixou um testamento nomeando Ned Stark como regente do reino até que o herdeiro do Robert pudesse tomar o seu lugar no Trono de Ferro. O Robert, quando citou esse trecho do primeiro testamento, estava pensando no Joffrey, na esperança de que o Ned ajudasse o rapaz a se preparar até que ele pudesse se tornar um rei, até porque o Joffrey era menor de idade e tinha que atingir a idade certa para poder assumir o trono. Já o Ned, porém, enquanto escrevia o testamento do Robert, sabendo da bastardia dos filhos da Cersei, estava pensando no Stannis Baratheon como herdeiro. Tanto que assim que o Robert morre, ele envia uma carta para o Stannis lá em Pedra do Dragão para convocar ele a tomar o lugar do irmão como rei e ocupasse a sua posição como herdeiro legítimo. Nessa situação, todos os conselheiros do Ned pareciam ser contra essa atuação dele. Em especial, o Mindinho sugeriu que o Ned esquecesse a rixa dele com os Lannisters, confirmasse o Joffrey como futuro rei e aceitasse ser o seu regente numa falsa paz, numa trégua com a Cersei e esquecesse a questão do Stannis. Segundo o Mindinho, esse seria o melhor curso de ação a se tomar naquela situação. Mas o Ned obviamente recusou a proposta e pediu que o Mindinho garantisse que os mantos dourados ficassem ao seu lado no momento em que ele fosse prender a Cersei e o Joffrey. O Mindinho inicialmente parece concordar com o Ned, mas na hora H ele mostra o seu lado traidor e os Lannisters, junto dos mantos dourados, prendem o Ned, matam seus homens numa espécie de golpe de estado reverso. E com o Ned Stark preso, a Arya fugiu da Fortaleza Vermelha e a Cersei manipulou a Sansa para que ela escrevesse cartas convocando seus parentes para irem até Porto Real e jurarem lealdade perante o novo rei Joffrey. Quando recebe essa carta, o Robb Stark obviamente rejeita esses termos lá em Interfell e convoca seus vassalos, reunindo o exército para poder marchar contra o Sul. Os objetivos iniciais do Robert era expulsar os Lannisters que já estavam em guerra lá nas Terras Fluviais e libertar o seu pai que estava preso em Porto Real. E mesmo com uma guerra total começando a se desenrolar, a Sansa vai até o Joffrey diante de toda a corte para realizar uma petição pedindo que ele libertasse seu pai sob a condição do Ned confessar os seus crimes diante de todo o povo ali da capital. E o Joffrey, a princípio, parece aceitar esses termos e fica combinado que, ao confessar, o Ned Stark seria poupado e poderia se juntar à Patrulha da Noite. No caso, confessar que ele era um traidor, que ele tinha conspirado contra o Joffrey, que era o rei legítimo e blá blá blá. Inclusive, nesse momento, é o Varys que vai diante do Ned e o convence a aceitar esses termos, especialmente usando o argumento de que a Sansa ainda estava sob o poder dos Lannisters e com isso, se ele confessasse, ele evitaria uma punição contra ela. Por isso, diante de todo o povo da cidade, o Ned confessa falsamente que conspirou contra o Joffrey e que ele é o legítimo rei. E apesar de fazer isso, o Joffrey ainda assim trai a promessa que ele fez à Sansa e manda decapitar o Ned ali mesmo. E bom, é assim que morre o nosso herói, o Lord Eddard Stark. Mas então, o que teria ocorrido se ele tivesse sido poupado? Bom, existem alguns cenários que a gente pode considerar. Mas, no geral, é bem improvável que o Ned fosse para a Patrulha da Noite sob qualquer circunstância. E eu vou explicar o porquê. O primeiro ponto que a gente precisa considerar é que a morte do Ned acabou se provando um enorme erro estratégico. Nas lives que eu e meu amigo Beraldo fazemos toda quarta-feira para discutir os capítulos dos livros das crônicas, eu e ele falamos que, de certa forma, até fez sentido no primeiro momento o Joffrey executar o Ned. Embora isso seja um argumento polêmico, a verdade é que o Joffrey estava consolidando o início do seu governo e quis deixar bem claro que não aceitaria qualquer tipo de traição no seu reinado. Ou seja, matar o Ned seria uma forma de passar essa mensagem de um jeito bem poderoso, inclusive. Sem contar que, geralmente, traição é punido com a morte, então não é que o Joffrey se passou no nível da punição. O problema do Joffrey é que ele foi desleal ao ter dado para Sansa uma falsa esperança de que ele pretendia poupar o pai dela. Ou seja, o primeiro erro foi que ele não cumpriu com a palavra dele, nem com um acordo feito entre a Cersei, o Varys e o Ned. E, para piorar a decisão de Joffrey, teve o problema do timing. Alguns fãs lá da gringa fizeram uma planilha contendo toda a linha cronológica completa com os principais eventos dos livros das crônicas. De todos os livros, desde o comecinho da história até o final da Dança dos Dragões. E, se a gente olha para essa linha cronológica dos eventos do primeiro livro, a gente percebe que o Joffrey mandou decapitar o Ned próximo ao dia 79 do ano de 299 DC. E o problema é que a Batalha dos Acampamentos, quando o Jaime Lannister foi preso e capturado pelo Robby, aconteceu cerca de 20 dias depois disso, no dia 91 do ano de 299. E, durante a Batalha do Bosque dos Murmúrios, que acontece um dia antes da Batalha dos Acampamentos, a Catelyn ainda achava que o Ned estava vivo, porque as informações demoram a chegar de uma região para outra, ainda mais dentro de um cenário de guerra. Ou seja, quando o Joffrey mandou matar o Ned, ele não sabia e nem tinha acontecido ainda a Batalha dos Acampamentos, onde o Jaime foi capturado. Ou seja, o Joffrey não acreditou que teria qualquer consequência pesada para ele ter matado o Ned Stark. Sem contar que o Tyrion, que foi o primeiro a ser capturado pelos Starks e que deu início à Guerra dos Cinco Reis, ele já tinha sido liberado pela Catelyn e essa informação sobre a libertação do Tyrion já tinha chego em Porto Real. Tanto que o Varys e o Ned Stark conversam sobre isso quando eles estão falando do acordo do Ned confessar. Ou seja, pela informação que o Joffrey tinha, o Tyrion já tinha sido liberto, o Robb Stark estava marchando, mas a situação dos Lannisters era muito favorável ainda. Por isso que ele vai lá e mata o Ned Stark sem achar que teria qualquer consequência. Mas, quando o Tyrion descobre que o Jaime foi capturado, ele fica extremamente puto. Já que, se o Ned Stark estivesse vivo nesse momento, ele poderia trocar o Lord Stark pelo Jaime. E é então que nesse ponto as ações do Joffrey se mostram catastróficas para os Lannisters. Nós vemos essa discussão estratégica do exército Lannister lá no capítulo 9 do Tyrion do primeiro livro. Os Lannisters estavam completamente acuados nesse momento, já que o Robb tinha destruído o exército do Jaime e capturado ele, e estava fixado numa posição muito favorável lá em Correr Hill, com o apoio dos Lordes dos Rios. E, para piorar a situação do Tyrion, ainda tinha outra metade do exército do Robb, liderada pelo Roose Bolton, que estava cortando a fuga do Tyrion para o sul. E, para piorar ainda mais, o Renly Baratheon tinha sido coroado com o apoio dos Tyrell, com um enorme exército sendo formado sob seu comando, lá nas Terras da Tempestade. E ainda o Stannis, quem o Tyrion considerava sua maior ameaça, também estava reunindo suas forças em segredo lá em Pedra do Dragão. Ou seja, a situação estava tão ruim que vários Lordes vassalos chegam a sugerir para o Tyrion que os Lannisters deveriam fazer uma paz com o Robb para poder focar nas ameaças do sul, ou seja, nos irmãos Baratheon. Porém, tanto o Tyrion quanto o Tyrion sabem que a paz seria impossível agora que o Ned Stark estava morto. Ou seja, o Joffrey não só quebrou a sua palavra com a Sansa ao matar o Ned, como quase condenou os Lannisters à derrota total. Mas, isso significa, todo esse contexto que eu dei, mostra pra gente que se o Joffrey não tivesse assassinado o Ned, ele provavelmente também não teria ido para a muralha. Ele teria sido trocado como refém com o Jaime. E mais do que isso, teria sido uma troca de reféns para forjar a paz, ou pelo menos para forjar uma trégua entre os Lannisters e os Stark. E dessa forma, uma vez trocado o Jaime com o Ned, fica muitas dúvidas sobre como os Starks agiriam após isso. Como eu disse, provavelmente os Lannisters iriam querer trocar reféns, mas eles só fariam isso caso fosse acordado uma trégua entre os Lannisters e o Norte. Nesse caso, uma vez selado o acordo de paz, será que os Starks iriam respeitar esse acordo? Afinal, o Ned sabia que o Stannis era o herdeiro legítimo. Ele iria apenas abandonar essa história toda e voltar para o Norte, engolindo o próprio orgulho e a própria honra e deixar o Stannis lutar contra os Lannisters sozinho? Ou, uma vez que ele já tinha confessado falsamente seus crimes diante do povo comum, ele iria querer ir para a muralha, mesmo sendo inocente, para poder ficar longe de toda essa treta e ficar quietinho. Para mim, parece algo bem Ned Stark. Mesmo tendo sido trocado como refém, ele ainda poderia querer manter a sua palavra e ir para a muralha para se isolar, especialmente por conta de tudo que ele sabia. Talvez ele simplesmente tivesse cansado de toda essa política e agora que a honra dele já estava destruída, porque ele confessou diante do povo, ele talvez quisesse simplesmente ir para a muralha e viver os seus últimos dias lá com o Jon Snow. Ou seja, é difícil definir se o Ned realmente teria ido ou não para a muralha, porque uma vez que ele tivesse sido trocado como refém, ele poderia continuar no Norte e ignorar essa parte do acordo de ele confessar para ir para a muralha e se basear nesse novo acordo, especialmente porque a confissão dele foi falsa, talvez se basear nesse novo acordo de que ele foi trocado como refém, o Norte faz a paz e agora ele volta a ser senhor de Interfell de boa na dele. Provavelmente ficaria muito a cargo do Ned Stark e da sua própria consciência, ele ir para a muralha ou não. E aqui também tem mais um fator importante, a perna do Ned. O Ned foi gravemente ferido pelo Jaime Lannister pouco antes do Robert morrer. E essa ferida na perna é algo que a gente muitas vezes esquece. Mas enquanto estava preso, o Ned viu a sua perna, a ferida na perna, infeccionar ao ponto dele ter uma febre alta e ter várias alucinações. E no universo de Got, ter uma infecção quase sempre representa a morte, especialmente se essa infecção não é bem tratada ou imediatamente tratada. E a gente vê que o Ned Stark ficou vários dias preso numa cela imunda, escura e sem ter qualquer tipo de comida ou bebida. Por conta disso, é bem provável que, mesmo que o Joffrey tivesse poupado a sua vida, o Ned morreria na viagem até o norte, por conta das condições dos seus ferimentos. Nesse cenário é bem difícil imaginar que, mesmo sendo trocado como refém e mesmo querendo ir para a muralha, é provável que o Ned morresse nesse processo. E com o Ned morrendo por conta da infecção da perna, teria dois caminhos. Os Starks poderiam considerar que a morte do Ned foi uma negligência dos Lannisters e assim poderiam decidir continuar com a guerra. E aí, mais uma vez, nesse caso, teria outras duas opções. Nomear o Robb como rei do norte, como aconteceu de fato na história. Ou, caso o Ned Stark tivesse tido tempo de aconselhar o Robb antes de morrer, ele poderia ter indicado ao filho que o caminho mais honrado e mais correto seria o de apoiar o Stannis, que era o que o Ned queria fazer, colocar o Stannis no trono de ferro. Nesse cenário de apoiar o Stannis, o norte não teria proclamado a independência, mas poderia ter coordenado seus esforços de guerra junto do rei Stannis, deixando os Lannisters, mais uma vez, numa posição bem vulnerável. Ou, o segundo cenário do Ned morrendo por conta da perna depois de ter sido trocado como refém, era os Starks terem mantido a paz e ficado quietinho na deles. Agora, se a gente ignorar a situação da perna do Ned, pensar num cenário que a infecção foi curada, que ele foi trocado como refém e ainda assim quis ir pra muralha, nesse caso eu acredito que também teria outras duas mudanças principais na história. A maior delas é que nesse cenário eu acredito que o norte teria ficado neutro na guerra, assim como o Vale, e com isso a gente teria uma guerra dos quatro reis, Joffrey, Stannis, Renly e Baleon Greyjoy brigando entre si. E, com o exército nortenho em trégua e baseado no norte, o Baleon Greyjoy não teria atacado o Interfell, mas sim Lannisporto, focando seus esforços no sul de Westeros e tentando prejudicar mais os Lannisters e os Tyrell. E, ao mesmo tempo, sem precisar lutar contra o norte, o Tywin Lannister poderia vencer mais facilmente tanto o Renly quanto o Stannis, já que ele tinha o maior poderio militar do reino e uma eventual guerra contra o norte ficaria pro futuro. Em especial, eu acho que o Joffrey ainda casaria com a Sansa de qualquer jeito, mantendo ela como uma refém pra evitar que o Robb quebrasse o pacto de trégua. E, considerando que o Joffrey era um grande escroto, talvez, eventualmente, o próprio Tywin poderia se livrar dele e coroar o Tommen no lugar, casando Tommen com a Margaery ou com a Ariane Martell ou até mesmo com a princesa Shireen, caso o Stannis fosse facilmente derrotado. Tudo pra fortalecer mais a posição dos Lannisters no Trono de Ferro. E, claro, mais uma vez, com o norte em trégua e com o Ned na patrulha, provavelmente ele contaria pro Jon a verdade sobre a sua origem, mas, considerando que nesse momento da história o Jon já tinha feito seu juramento, ele não poderia fazer nada com isso e ambos continuariam vivendo como patrulheiros lá na muralha num inverno sem fim. E a maior diferença pro Norte nesse cenário é que eu acredito que o Robb Stark mandaria esforços pra Patrulha da Noite quando o Macyrider atacasse e, com a eventual morte do Gior Mormont, o Ned que seria eleito o Senhor Comandante ao invés do Jon. Mas é isso. Em resumo, poupar o Ned Stark teria sido melhor pros Lannisters, já que permitiria que eles fizessem uma trégua com o Norte, mantendo a Sansa como refém e dando tempo pro Tywin focar na sua luta contra o Stannis e contra o Renly. Além disso, com o Norte em trégua, o Balon Greyjoy não atacaria o Interfell e o Robb teria tropas disponíveis pra auxiliar a muralha quando o Macy e seus selvagens atacassem. E no Sul, com o Tywin focado em vencer os irmãos Baratheon, provavelmente seria mais fácil consolidar sua posição no Trono de Ferro, sem precisar ceder tanto poder ao Tyrell, o que manteria o controle do Tywin sob todo o reino. Mas, obviamente, aqui é impossível considerar algumas ações individuais dos personagens. Por exemplo, existem teorias de que o Mindinho foi a pessoa que aconselhou o Joffrey a matar o Ned. Ou seja, que o Joffrey não decidiu sozinho quebrar o acordo. Foi realmente uma interferência do Mindinho. Nesse caso, com o Ned voltando pro Norte numa troca de reféns, talvez o Mindinho tentasse agir de outra forma, porque ele realmente parecia querer o Ned Stark morto numa rixa pessoal, além do Mindinho ser essa pessoa que quer semear o caos a todo custo. Então, o Mindinho poderia atuar por debaixo dos panos pra continuar forçando o Norte a se manter na guerra e forçar acontecer a Guerra dos Cinco Reis de qualquer jeito. Mas é isso, pessoal. Sinceramente, na minha opinião, apesar de a morte do Ned Stark ser muito importante e ser um dos eventos mais importantes das crônicas, por conta da infecção na perna, eu acho que o Ned tava meio condenado já. Ele não iria durar muito. Inclusive, isso faz a gente repensar até a morte do Ned Stark. Parece que o George R. R. Martin talvez até tenha dado alguma pista de que o Ned iria morrer de qualquer jeito. Então, ele provavelmente, se fosse poupado pelo Joffrey, seria trocado como refém. E aí não dá pra saber o que o Ned Stark iria querer. Se ele ia morrer depois dessa troca como refém, se ele ia se manter Senhor de Winterfell ou se ele iria querer seguir pra patrulha porque a honra dele tava no lixo. Então, ele quis ir com o Jon Snow e se esconder do mundo, por assim dizer. Mas eu acho que o Norte, nessa troca de reféns, seria obrigado a fazer uma trégua mesmo e acabaria que eles não iriam lutar na Guerra dos Cinco Reis. Mas deixem nos comentários o que vocês acham dessas opções. E se vocês têm alguma teoria aí do que teria acontecido caso o Ned não tivesse sido morto pelo Joffrey no Grande Septo de Baelor. Inclusive, foi uma treta com o Alto Sepitão, já que o Grande Septo de Baelor não é o lugar pra execuções. Então, foi uma heresia ter matado o Ned Stark ali. Mas enfim, deixem o que vocês acham nos comentários que eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam de deixar o like caso vocês ainda não tenham deixado ou se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.